Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Neonor Factory New de mais ou menos 250 reais Pra você participar do sorteio dessa linda Alpe é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Fazer um comentário bem legal aí e também deixar o seu arroba do Instagram do lado Que caso você seja o vencedor eu vou mandar um DM pra você no Insta, fechou? É isso meus lindos, vamos lá pro vídeo Salve, salve brasileiro pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui novamente pra abrirmos a nova caixa do csgo É essa caixa aqui, Dreams and Nightmares Case Essa caixa está custando 42 reais O último vídeo que eu fiz abrindo caixa eu comprei ela nessa... Idiotícia né, pra que eu vou querer abrir caixa no lançamento? 120 reais ela custava E basicamente, guys, eu estou gravando esse vídeo pra postar daqui a dois dias Ou seja, mais um idiotice da minha parte Porque daqui a dois dias essa caixa já vai estar custando uns 20, 15, 10 reais Então, maravilha Mano, eu tô com 1850 reais e a gente vai abrir tudo dessa nova caixa Mas manos, esse vídeo está sendo patrocinado assim como todos os outros vídeos É patrocinado pelo csgo.net O melhor site de abertura de caixas e skins de CSGO Se você quiser abrir caixas de skins de CSGO no csgo.net O link está na descrição Você usando o meu cupom, que é CARECA CARECA, CARECA, isso mesmo Você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositar tipo 100 dólares, você vai receber 140 dólares E assim, gradativamente E manos, também está rolando um sorteio exclusivo do mês de janeiro Para quem usa o cupom CARECA E são 10 facas autotrônicas no valor de 24.500 reais Para participar, é só usar o cupom CARECA no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição Fechou? Agora, vamos lá Eu estou aqui com o meu brotherzaço, Fete, Garinha e Matos Vocês acham que vai dar bom, guys? Vai dar bom, vai dar bom, tem que dar bom Deixa eu sair aqui no bar, porque eu acabei de gravar o vídeo mostrando a minha nova faca Blue Jam, se você ainda não assistiu, vai no último vídeo do canal Matos, faz aí o cálculo para nós R$1.850, vai dar para comprar quantas caixas, Matos? Eu comprando a caixa, R$43, mais ou menos R$31 R$31 caixas já vai? Para R$30, então Se for R$58, sim R$30 caixas novas Ai, meu Deus do céu Olha só, Fete, vou te mostrar as skins O que você achou dessa caixa aqui? Cara, interessante, bem colorida, né? Bonitinha, bonitinha, mas tem skin para as áreas na caixa também Vamos lá, vai Matos, posso clicar, Matão? Aqui vai, puxar lá o seu latinho Eu vou soltar uma noite de x da hora God God Ai, chama Na primeira Minimal Air Aí, ó Fala dela R$150, tá bom, tá bom, tá bom Agora é a vez do Fetezão abençoar Fete, abençoa, Fete Abençoado Você confia? Fé, fé, fé Agora é a vez do Garinha abençoar Garinha, você confia, Garinha? Eu confio demais Abençoado, vai Nossa Agora voltou para o Matos Matos, você confia, Matos? Com certeza Então vai Meu Deus Essa daqui é a arma do Matos, você sabia, Garinha? Por que que é essa do Matos? Porque é cano curto Nossa Meu Deus Fé Um modo rápido foi Caralho Meu Deus Caralho, falaram para eu abrir um modo rápido e veio MP9 do Unicórnio Testando em campo, velho Ela vale 200, porra, 200 reais? Só, achei que era bem mais Mas tá bom, tá bom God, God Mostrando essa MP9 para vocês aqui dentro do jogo, guys Olha só Achei interessante, hein Deixem nos comentários o que vocês acharam dela Achei ela bem bonitinha, sendo bem sincero Não sei se eu vou trocar a que eu uso atualmente por ela Mas tá bom A que eu uso atualmente é a MP9 Lembrança Arma esportiva Com adesivo do FNX dourado Ela é souvenir, ok? Que foi dropada na grande final entre Luminosity e Nave Então é uma arma que, né? Não só pela beleza, mas também tem um significado por trás Então eu acho que eu não vou trocar a minha por aquela, não God, God Bonita, bonita Oh! God, God Ó, ó, pensa comigo, velho Já veio skin rosa, vermelha Não veio skin roxa Se vier skin roxa é porque vai vir a faca Que daí vai vir um de cada, tá ligado? Corre-se pra vir skin roxa, guys Skin da realidade roxa Aí, aí Eita Aí, ó Ok, ok Agora é a faca Confia Agora é a faca Talvez não agora Nem nessa Nem nessa Nem nessa Fecha o olho que vai dar bom, Salão Eu fechei o olho, então Ó Ó Ok Está de track Veio o fio de test Com o pior float possível Mas tá ok Eu acho que eu não tenho teco-teco Vou começar a usar essa teco Ó Ok 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 Eu tenho muita minha teoria Que no começo da caixa Ela é mais bufada Depois que ela sai do hype dela Começa só a vir bosta Quem também acha que essa teoria É plausível Mesma coisa quando lançou a operação Dropava alpidra Que nem água Agora não dropa mais alpidra Ó, bisonzinha Abre a última caixa, Salão Última caixa Qual a chave? A do meio Ó, cada um tem o direito De escolher uma caixa e uma chave O garim escolheu primeiro A do meio A do meio Ué, que último cara Mano Eu quero a do meio também Vai ter a escolha, né Uma merda A primeira com a segunda agora Primeira com a segunda Bora Vem com a minha faca 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 Uma merda também Só sobrou a caixa do Matos Vai lá do meio aí Ih, Matos Será que é a chuva? Pera, pera, é ela Agora vem a casinha Olha pra minha faca Pera a casinha A casinha agora? A casinha Meu amigo Matos Aí, ó Veio a cano curta Veio a cano curta do Matos, velho Dá pra abrir mais duas Aí o cálculo do FET Tava errado, velho Bora Mais duazinha Como quem não quer nada Trinta e duas caixas novas Deu merda E Obviamente Deu o que também, Matos? Obviamente Fala pra mim Deu bom Errou Agora a gente começa A fazer uns contratinhos Tá ligado? Com quem não quer nada Cinco da nova caixa E cinco de outras caixas E porra Cinco por cento Então a gente já ganha, né Porra Aí Será que existe um mundo de vim Em alguma stat track da nova? Ué Ó God Pimba Ok Tá, guys E agora temos Cinco da nova O que eu vou fazer? Eu vou colocar essas skins tudo Um, dois, três, seis Um, dois, três, quatro Fé que vai vim uma Da nova caixa Pum Ok Pouco usado E agora? Um, dois, três, quatro Mano, é quarenta por cento de chance De vim da nova caixa Vinte por cento de chance De vim AK Ok Bom, guys Comprei aqui seis MP5 dessa daqui Nova de fábrica ela E manos Temos aqui basicamente A Beretas Duplas vale cento e cinquenta reais A Famas vale oitenta e sete E a MP7 Cento e sessenta E eu coloquei o resto daqui Diz que tem Inspector New Que pode vir A Casimov Ou a Alpneonor Conta comigo Cinco Quatro Três Dois Um Fé Alpneonor Tá bom Não foi muito bom Ela veio nova de fábrica Ok E vale Duzentos e cinquenta reais Tá Recuperamos um dinheirinho pelo menos Guys O que eu vou fazer Eu vou sortear pra vocês Nesse vídeo Essa Alpneonor Mais uma tentativa falha De conseguir a nova K47 Bom Pra vocês ganharem essa Alpneonor É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Deixar um comentário bem legal aí no vídeo E o seu arroba do Instagram do lado Pra eu entrar em contato com você Pelo Insta Caso você seja o vencedor dessa Alpneonor Fechou? Ela é Factory New Com Float 0.06 Então É isso meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E Fui Tamo junto Nens Um beijão do saldo Um beijão do saldo